Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra vocês, pessoal. Hoje já é quarta-feira, são 6h23 da manhã, daqui a pouco a gente vai sair, que nós vamos levar o Roberto no médico, e do médico a gente vai na loja de perfumaria pra comprar aquele produto que eu falei pra vocês. Ó, meu cabelo cacheado, no dia seguinte ele fica assim, ó, fica maravilhoso, espetacular. Então já fui tomar um banho básico, não precisei lavar o cabelo, tomei um banho básico, passei uma maquiagem básica, e bora passear um pouquinho, né, andar um pouquinho, se divertir um pouquinho. Pra quem tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você gosta do vlog, não esqueça de deixar o seu like aqui no vlog, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? E deixar um comentário, que a gente ama os comentários, tá? Vou falar o nome de algumas pessoas que comentaram ontem, que mandaram beijo, que falaram que estão com saudade, que não é pra mim parar de fazer vídeo, que é pra mim continuar fazendo vídeo, porque eles gostam muito do meu sorriso. Mas nem sempre a vida me deixa sorrir, e é por isso que às vezes eu não faço vlog, porque nem sempre a vida me deixa sorrir. Às vezes a minha vida me faz chorar muito, e aí eu calho nos pés de Deus quando eu choro muito, tá? É por isso que às vezes eu sumo daqui, tá bom? Mas hoje é um dia feliz, hoje é um dia contente, tá todo mundo dormindo ainda, por isso que eu comecei a fazer um vlog aqui, tô fazendo um vlog aqui no banho, porque a cozinha tá assim, só Deus na causa, mas graças a Deus todo mundo foi alimentado ontem, bem tranquilo, sossegado. Então é isso, gente, agora eu vou cuidar da Maria, cuidar da filha, fazer todo mundo levantar da cama pra gente poder sair. Beijo! Até daqui a pouco. Bom, pessoal, agora são oito e cinco da manhã, bom dia papai. Bom dia. Bom dia, Blanca. Oi. Pra quem é mais antigo aqui no canal já conhece a Blanca, já conhece meu esposo, e agora nós estamos indo pra Tibaia, pra levar os exames dele, pra ver se tá tudo em ordem, pra ver se consegue passar na médica, encaixe. Encaixe, né? Mais ou menos. E aí depois nós vamos lá, depois eu vou lá na loja de perfumarias pra comprar os produtos, pra comprar o spray, tá bom, gente? Então daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Já em casa, porque quando eu vou pra Tibaia, gente, é uma correria que não dá pra gravar, tá bom? Então, beijo, até daqui a pouco. Bom, pessoal, nós estamos aqui em frente ao hospital, o Roberto foi pegar um exame dele, e, gente, como é chato dirigir. Eu não dirijo, mas o que eu vejo o Roberto xingando enquanto dirige, e não é só o Roberto, gente, todas as pessoas que dirigem xingam pra caramba. Pra dirigir não é fácil. Eu não tenho carta de motorista, espero que a Blanca, quando crescemos um pouquinho, ela tá com 16 anos, tá com 16, né, amor? 16. O pessoal não sabe nem a idade da filha. É normal, gente, eu não sei nem a data do meu... Quando a Blanca nasceu, eu não sabia nem a data do meu aniversário. Eu saí no meio da rua, com ela no carrinho, aí o pessoal dando parabéns pra mim, eu falei, ué, parabéns por quê? E daí o pessoal falou, seu aniversário tá no Facebook. E eu tava tão feliz que a Blanca tinha nascido, porque eu nem me toquei que era meu aniversário, pra vocês terem uma ideia. Então, a minha vida é assim, esquecer de tudo. Então, o que acontece? Quando a Blanca tiver 18 anos, se Deus quiser, ela vai tirar a carta e ela vai me levar pros lugares. Porque, gente, é muita briga no trânsito, gente. Às vezes briga por nada. Às vezes é uma ultrapassagem. Às vezes é uma pessoa que passa na faixa sem olhar dos lados. Porque lá em Bom Jesus, perdão, onde eu moro, eu ando na rua, mesmo que tenha a faixa de pedestres, eu olho pros dois lados, se vem rir no carro, gente. Eu deixo o carro passar pra depois eu passar na faixa. Porque os carros, alguns carros, não respeitam. Eles passam na faixa, eles veem que você vai passar, mas eles não param na faixa pra você passar. Então, mesmo estando na faixa, tem que olhar pra ver se o carro vai passar ou pra ver se o carro vai te deixar passar. Sendo que o direito é seu de passar na faixa. Maridão vem vindo embora com os exames e daqui a pouco a gente fala, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, agora já são 15 pra meio dia. Finalmente, eu consegui limpar o meu fogão. Expulsei todo mundo da cozinha. Falei, gente, some daqui, porque eu preciso limpar o meu fogão. Então, aqui tô fazendo arroz, depois eu mostro pra vocês o arroz. Consegui limpar a minha cozinha e consegui lavar as louças. As louças mais tarde eu recolho. E, gente, há seis anos atrás nós compramos uma air fryer. Então, quando foi no domingo agora, ela pifou. Literalmente pegou fogo. Então, o que aconteceu? A gente aproveitou hoje pra comprar outra air fryer que agora tá, ó, tá com uma linguicinha maravilhosa, espetacular, tá? Então, ó, estamos adquirindo novas coisas. Então, ó, tô muito satisfeita com essa air fryer e o pessoal tá esperando o almoço assim com água na boca. Bom, pessoal, aqui já tá o arrozinho pronto. É só esperar um pouquinho pra poder almoçar. Linguiça também já tá pronta. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá em Antibayer. Então, pessoal, comprei esse spray aqui que é antitérmico pra quando eu for secar o cabelo e cachear ao mesmo tempo. Então, eu comprei dois. Comprei essa água de coco aqui também que é pra cachear o cabelo de manhã quando eu levantar. Tipo, lavei o cabelo à noite, no dia seguinte vou levantar, aí eu vou lá e já espirro pra deixar bem molhadinho, bem cacheado. Esse aqui é aquele que eu mostrei já pra vocês. E esse aqui é o liso que não estava na programação. É o meu liso que é da Salon Line também. Ele é antitérmico. Esse aqui eu comprei pra blanca. Então, vamos ver quanto tempo vai durar tudo isso aqui. Tá bom? Então, pessoal, eu espirrei um pouquinho aqui no meu cabelo e olha como é que ele já ficou, ó. Ó. Ele já ficou bem caracolado. De novo, ele tava bem baixinho. Já ficou bem caracolado de novo. E eu fiquei apaixonada por esses produtos. Apaixonada mesmo. Então, vamos ver quanto tempo dura esses produtos pra mim. Porque só em Atibaia que eu acho aqui em Bom Jesus Perdões eu não acho nada disso. E o bom pode ser que eu nem precise mais ir pra Atibaia pra comprar. Porque agora o site da Salon Line ele... O preço vão supor tá 18 reais o antitérmico. Eu encomendo ele vem por 18 reais e não tem frete. Então, pra quem quiser vou deixar o link da Salon Line aqui vou deixar o link do fone de ouvido vou deixar o link do relógio inteligente vou deixar vários links aqui das coisas que eu comprei, tá? A... a fritadeira eu coloquei... eu comprei na loja 100 e 9 vezes porque a situação tá complicada e a gente tava precisando de uma fritadeira. Tá bom? Então, agora eu vou guardar tudo isso aqui vou mostrar pra vocês antes que eu vou guardar. Então, pessoal aqui que eu coloco os produtos que eu uso de manhã e à noite e... vamos ver quanto tempo vai durar, né? Porque eu uso diariamente então vamos ver quanto que vai durar quando que eu vou ter que comprar novamente então aqui que fica tudo organizadinho Bom, pessoal eu sei que eu nunca gravo isso pra vocês mas... são... Ah, nem sei que horas são eu vou dormir o meu soninho da tarde que eu estou podre vou dormir sim maquiada com o cabelinho arrumadinho bonitinho olha que... gente eu tô apaixonada por esses produtos apaixonada 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 eu não canso de ver resenhas desses produtos na internet esse produto foi a solução pro meu cabelo porque o meu cabelo não tinha definição então eu falo muito dele então eu vou dormir vou acordar daqui a pouquinho e se ele tiver baixinho de novo eu vou tornar a aplicar ele pra ele ficar bonito de novo tá bom? então esperem que daqui a pouco eu volto beijo pra vocês e até daqui a pouco Bom, pessoal agora são 3 horas e 47 minutos eu dormi levantei né? gente, rica levanta com aquela cara sequinha bonitinha lindinha a pessoa não a pessoa simples ela acorda com a cara toda amassada tem que passar um pozinho de arroz na cara pra ficar mais bonitinho um pouquinho né? então o Roberto deixa eu puxar pra ficar mais legal aqui o Roberto saiu pra trabalhar eu amanhã cedo já vou pro Correio de novo graças a Deus Deus seja louvado que eu vou mais uma vez pro Correio amanhã e é isso gente agora eu vou tomar um café vou ver o que tem ali pra comer e a Airfryer foi a Airfryer foi aprovada e nós estamos muito felizes por causa disso a gente cabelinho aparecendo a hora que a raiz aparecer bem aqui aí eu pinto de novo então é isso pessoal por enquanto é só daqui a pouquinho o Roberto chega e amanhã cedo eu continuo o vlog com vocês porque hoje foi só isso mesmo hoje a gente saiu depois eu dormi depois do almoço e depois eu fiquei tranquila então amanhã provavelmente eu vou fazer mais um vlog pra vocês porque amanhã eu vou no Correio e quando eu vou no Correio eu vou muito feliz né porque é sempre que chega sempre que chega pedido pra mim eu geralmente é chegou aqui né hoje eu tava dormindo e aí quando eu acordei tinha o pedido aí eu já venho já faço etiqueta já coloco na caixinha e já mando o pedido no dia seguinte 9 horas da manhã que é o horário que tá todo mundo dormindo é o horário que eu posso sair na rua é o horário que eu posso ir no Correio que tá tudo tranquilo então amanhã com certeza cedo eu falo bom dia pra vocês e já vou levar a encomenda no Correio vou deixar o livro aquele fone que eu falei pra vocês eu vendo tá só pra pra constar tô vendendo sabão na Shopee e tô vendendo aquele fone de ouvido também na Shopee então se vocês se interessarem é só entrar em contato comigo né que eu vou deixar o zap com vocês caso vocês queiram comprar é facinho achar lá na Shopee não tem problema nenhum tá então graças a Deus eu estou sendo abençoada e é isso gente um beijo enorme pra vocês fiquem com Deus na santa praia de Deus eu vou comer alguma coisa agora e vou terminar o vlog aqui porque hoje não tem muita coisa pra acontecer eu vou lavar a air fryer só aliás deixa eu até ver como é que ela tá né a pessoa fala que vai terminar o vlog mas a pessoa fala mais que outra coisa né a minha filha falou que ia pegar o restinho da linguiça pegou tudo gente acho que eu vou lavar a air fryer pra ver como é que faz pra lavar né é vou lavar depois eu venho com vocês pessoal eu já consegui limpar aqui não tem flash não dá pra ver direito gente eu tô mostrando pra vocês porque pra mim é novidade tá ó consegui limpar tudinho ó facinho de limpar muito mais fácil que aquela primeira que nós compramos não pensei que eu ia ficar mais emocionada na minha vida mas graças a Deus Deus é fiel lindona maravilhosa prática e fácil de limpar não precisa de mais nada bom gente consegui mais uma vez arrumar a cozinha a gente arrumou a cozinha o dia inteiro mas vale a pena tudo limpinho maravilhoso agora eu vou comer um lanchinho aqui porque de manhã quando nós fomos no médico nós compramos dois lanches de queijo e presunto pra Blanca mas a Blanca não gostou então aí a gente comprou um pão de queijo e trouxe pra ela e aí nós compramos dois lanches de queijo e presunto e compramos uma esfirra de frango com atupiry e aí eu guardei pra comer agora e aí a gente tá aí como esses dias né tá todo mundo ficando resfriado né com esse negócio desse vírus aí tá todo mundo resfriado toda hora então eu tô fazendo suco laranja todos os dias pra nós e o que acontece faz muitos anos já que nós compramos esse extrator de frutas esse extrator de laranja e limão que é profissional então aqui em casa tudo todos os eletrodomésticos são de potência máxima porque eu amo o meu Roberto também ama então agora bora tomar café e ver o que acontece mais tarde bom pessoal então vou terminando o vídeo por aqui já deu 14 minutos de vídeo acho que tá bem grandinho já né e eu já tô terminando de editar aqui no computador então espero muito 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 que vocês tenham gostado eu tô muito feliz muito grata muito tranquila olha o que eu falei pra vocês ó mais uma vez usando fone de ouvido esse fone de ouvido é o tempo todo comigo ele só sai da minha orelha quando eu durmo durante o dia e durante a noite só então pessoal espero muito 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 que vocês tenham gostado já tirei o meu batom no próximo vlog eu vou contar sobre o batom que tem gente perguntando então eu vou terminar o vlog por aqui porque daqui a pouco o maridão chega ele vai me ajudar a fazer algumas coisas pra loja então eu espero muito que vocês tenham gostado fiquem com Deus na santa paz de Deus um beijo enorme no coração de todas as pessoas que vão ver esse vlog tá bom muito obrigada pela presença e até amanhã se Deus assim me permitir tchau pessoal beijo